Olha essa peça aqui, parece impossível de fazer uma impressora 3D, mas é possível sim, eu vou te mostrar e esse aqui é um dos nossos desafios desse vídeo, quero ver você fazendo, vem junto pra entender como funciona. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy, e essa peça aqui, ela foi feita através de um software chamado Full Control. Ele é um misto de modelador paramétrico com fatiador, você não modela nada e não fatia nada praticamente, ele faz tudo sozinho, mas você tem que saber como alimentar o software pra que ele crie designs como esse aqui, que eu acabei de mostrar pra você. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, vamos pra tela, e eu quero que você faça o seguinte, eu vou mostrar algumas peças na tela lá do computador. Você vai imprimir qualquer uma delas que você quiser, e você vai fazer um story, e vai marcar 3D Print Academy e Full Control XYZ, tudo junto. O Léo vai deixar aqui no vídeo pra você marcar os dois, faça stories, e já coloca aqui nos comentários desafio aceito, quero ver todo mundo participando. Bora pra tela que eu vou explicar como funciona o Full Control. Dá uma olhadinha aqui nesses modelos, olha só que interessantes, a gente já vai falar sobre eles, mas eu quero mostrar o software que faz isso. É o Full Control G-Code Designer, eles chamam aqui de design sem limitações. Você não tem design, você controla todos os seus parâmetros, você não precisa de fatiador, e você não precisa de programação. E você consegue, com o Full Control, modelar em forma de códigos e de parâmetros, esse tipo de peça. Olha só que bacana, então você consegue emular peças orgânicas, e você sobe o nível aí do seu design. Eu entendo que é um design paramétrico, mesmo ele dizendo que não, mas enfim, tem aqui uma série de peças bem interessantes. Você consegue baixar o Full Control aqui, ele parece uma planilha, e você trabalha com uma série de parâmetros aqui. Você cria automaticamente um G-Code, você não cria um STL pra depois você fatiar. Ele também tem aqui, no GitHub, todo o código aberto em Python, pra você fazer o seu próprio Full Control. É um trampo, tá? Então eu quero mostrar o mais simples pra vocês conhecerem, e tem alguns desafios bem interessantes aqui. Black Academy tá chegando, faltam pouquíssimos dias. Link na descrição pra você comprar os nossos cursos, uma oferta única no ano, e ter o certificado reconhecido oficialmente pelo Mac. Só a 3D Print Academy te entrega isso, por um preço que você pode pagar. Link na descrição, entra pra lista, vai valer muito a pena. Eles criaram o Full Control.xyz, que é alguns exemplos de modelos criados pelo Full Control G-Code Designer. Se você já usa impressão 3D ou acompanha, você deve ter visto esta peça aqui, que é um desafio de overhang com apenas um apoio. E vamos fazer já o seguinte aqui, já quero criar os modelos pra gente imprimir depois. Vamos aqui, criar o formato esférico, e vamos dar um Regenerate Design. É assim que ele vai imprimir, é super interessante. E a maneira como ele movimenta a extrusora, enfim, é completamente diferente de tudo que você já viu. Além dos parâmetros de design, eu posso, por exemplo, aqui, qual é o diâmetro da nossa esfera, o nosso cone. Aqui no caso tá 20, eu posso dobrar, vamos colocar 40. Don't Regenerate, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar. E você pode também, antes de gerar o G-Code, definir os seus parâmetros de impressão. No caso eu vou escolher aqui a minha impressora. Eu quero usar a Ender 3, que eu descobri que funciona em praticamente todas as Creality. Aqui também, temperatura do bico, temperatura da mesa, a velocidade do fã, o fluxo e a velocidade. Esse 100 não é 100 milímetros por segundo, esse 100 aqui é 100%. Ele vai imprimir a uma velocidade muito baixa, esse modelo aqui. E depois você pode ir aumentando a velocidade pra entender os limites da sua máquina. Então a gente clica em Download, baixa o Download e coloca pra imprimir. A gente vai usar uma K1 pra fazer isso. É, fica fininho, é um negócio assim. Ele cria um pilarzinho e depois imprime a esfera com o overhang perfeito. Por que ele fez isso? Porque ele imprimiu devagar. E essa cada é você lá no Full Control mudar a velocidade de 200%, 300%, ou aumentar a temperatura pra entender o que acontece com a tua impressora. Mas eu vou te dizer que, como o G-Code é gerado lá, você consegue imprimir com a maioria das máquinas desse jeitinho aqui. Fica muito legal. Vamos também imprimir essa saboneteira. Snake Mold Soap Dish. Eu já antecipo o modelo ficar muito bonito. Então ele cria, olha só, esse aqui é o caminho da extrusora. Esse aqui é o caminho que a extrusora faz, bem diferente do que você vê no seu software fatiador. E você pode escolher tamanho grande, número de ondas. Você tem que trabalhar e aqui ele gera um G-Code meio que simplão, né? Inclusive aqui você é responsável por colocar isso na sua impressora. E o risco é por sua conta, como foi por minha conta aqui na minha, tá? Então a gente também vai fazer isso aqui. Uma peça leve, ela é toda zigue-zague, né? Então a estrutura dela é feita através desse zigue-zague aqui. Com a variação, obviamente, do caminho da extrusora, o que dá esse formato elegante e ao mesmo tempo funcional. Eu imprimi com o filamento Creality Silk, inclusive. Filamentos Creality Silk estão na loja. Acabou de chegar um lote monstruoso de filamento Creality. Bacana, que você usou na sua máquina. Preço bom demais. Loja 3D PA, Bytec NoCub 3D. Aluno 3D PA, tem desconto. A gente vai ver aqui agora, isso aqui é um suporte para celular com variação de ângulo. Você consegue colocar no ângulo que você quiser. Uma peça só, muito bacana também. E eu consigo aqui mudar, por exemplo, qual é a largura que eu quero. Vamos colocar aqui 100 milímetros. E aqui é a espessura. Vamos colocar a espessura do telefone com 12 milímetros. E pronto, a gente tem aqui ele refeito de acordo com os parâmetros. Outro design orgânico, muito bonito. Só que com o filamento certo, fica a peça maravilhosa. Esse aqui é o azul da Crey, do Pellier Revolution. Azul escuro. Por último, eu quero mostrar para vocês o Overhang Challenge. Você vai imprimir a peça bem pequenininha mesmo. Tem, talvez, 20 milímetros de diâmetro. E aqui é um ângulo, é um overhang aqui no caso, de 75 graus. Eu vou colocar aqui 90 graus. Totalmente horizontal. Será que vai dar? Se você é doidinho, dá até para você colocar um ângulo negativo. Obviamente, pode ser que não imprima. Vale a pena você testar depois do seu computador, tá? Testa, olha só, ele faz isso aqui. A gente vai deixar com 90. E aqui também, seta a tua impressora, os parâmetros e download code. O que importa não é a parte de baixo. Está toda quebradinha, porque para tirar da mesa foi mais difícil. É a parte de cima, que ele imprimiu o disco em overhang. É sensacional isso. E dá para você aumentar de tamanho, para saber qual que é o raio máximo que você consegue imprimir com um overhang completamente horizontal, sem suporte. Mas essa aqui também é um desafio. São quatro peças que desafiam não só a sua curiosidade, mas também a capacidade da sua impressora. Então agora brinca, imprime o que você quiser de lá. Marca 3D Pint Academy e Full Control XYZ no Instagram. Quero ver a galera compartilhando, porque esse negócio é muito legal. Aproveitem. Eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar assistindo através dessa, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Pint Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente e chegando até aqui no vídeo com a gente. Te vejo no próximo. Tchau.